A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 2 do quarto trimestre de 2024, que traz por título Sabedoria, Proteção e Confiança. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CEDEB, e pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Hoje, por exemplo, é dia da nossa dinâmica lição número 2 dos Jovens do quarto trimestre, que traz por título Sabedoria, Proteção e Confiança. Veja só, eu estava aqui a observar que esta lição vai estar falando muito acerca do cuidado de Deus, a proteção de Deus. E Deus cuida de quem? Da gente. Deus protege a quem? As pessoas sábias que adoram o seu nome, reverenciam a Ele. É por isso que até mesmo a dinâmica tratou aqui, acerca de algumas fobias. Eu não sei se você conhece algumas fobias, que são medos exagerados. Então vamos trabalhar exatamente nessa temática. Eu já separei aqui pra vocês alguns tipos de fobias. Isso mesmo. Separei alguns tipos de fobias. E também vou deixar pra vocês versículos, olha, que você pode ler para pessoas que têm algum tipo de fobia. Isso mesmo. Vou deixar pra vocês o nome da fobia, o que ela significa, e algum versículo que a pessoa pode ler para pessoas que têm tais fobias. Eita, Glória, sabe por quê? Deus, Ele cuida. E na palavra do Senhor, nós temos remédio para qualquer fobia. Entendeu aqui o mistério? Já separei pra vocês versículos, que vai de enquanto a qualquer tipo de fobia. Separei também as principais fobias existentes. Você vai pegar a fobia, vai escrever no pedacinho de papel e vai distribuir para os seus alunos. Será que seus alunos vão saber que tipo de fobia é esse que vai estar aqui no papel? Eu não sei. Vai depender da sua turma. Aqui, por exemplo, você pode colocar o nome da fobia, tá bom? No papelzinho, o nome da fobia. Somente isso. E você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno vai pegar um pedacinho de papel contendo o nome de uma fobia. Ele vai precisar ler o nome e depois ele vai precisar descrever, falar que fobia é esse. Será que eles vão acertar? Vão errar? Não sei. Se você achar difícil, então você já pode colocar o significado de tal fobia. Você coloca o nome da fobia, é a segunda forma de fazer essa atividade. Na primeira forma, é um pouco mais difícil. Você só coloca tão somente o nome da fobia. Excelente. A segunda forma, se você quiser, faz da seguinte maneira. Coloca o nome e coloca também o significado de tal fobia. Você vai estar pedindo que cada aluno pegue um pedacinho de papel, ele vai ler a fobia e vai precisar falar que fobia é essa. Quais são as características, o que faz uma pessoa que tem tal fobia? É medo de quê? Fobia é um medo exagerado de algo, de alguma situação, de alguns lugares e assim por diante, tá bom? Após isso, você vai pegar os versículos que eu vou passar também para vocês. De acordo com a fobia que ele falar, que o aluno pegar, lê, explicar, você vai pedir. Você conhece algum versículo que pode ajudar ou que você pode ler para a pessoa que tem tal fobia? Ah, eu conheço, pastor. Lê aí. Se ele não souber, olha, indicar, falar um versículo que vai de conta a tal fobia, você pode pedir que ele esteja lendo. No caso aí agora, é você que fala. O aluno pega o papel, lê a fobia, explica que fobia é essa. Em seguida, você questiona. Você, Júnior, conhece algum versículo que você possa estar lendo para a pessoa que tem tal fobia? Ah, eu conheço. Cita aí, ele vai estar citando. Se ele não souber, você que vai estar com a relação dos versículos, pode dizer, olha, então por gentileza, Júnior, lê aí tal capítulo, versículo de tal livro. E assim fazer aquela discussão abençoada. Eita, glória. Vai trazer conhecimento. E você vai estar preparando os seus alunos para combater, para lutar bíblicamente contra qualquer tipo de fobia. É interessante, tá bom? E fique tranquilo que eu já vou deixar tudo aqui pronto para vocês. Por isso, por gentileza, já pegue aí caneta, lápis, caderno, para fazer as suas anotações. Mas antes, quero fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas, pastor, você é membro para quê? Para receber o maior suposto do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos. Slides. Explicação por escrito. Dinâmica digitada. Plano de aula. Video chamada. Leitura diária. Atividade online e em PDF. Mapa mental. Grupo VIP. Ideias para o encerramento do trimestre e apresentações. Simulados. Certificados. WhatsApp. 73-98141-8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros. Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDFs, certificados, simulados. Nós enviamos várias matérias para quem é membro. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, tem o link para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos jovens. Por exemplo, essa dinâmica digitada, eu vou estar enviando para quem é membro. Eita glória! Agora, por gentileza, pegue aí caneta, caderno e faça as suas votações. Vou passar para vocês aqui agora o nome da fobia, o que significa e o versículo que você pode mandar o aluno ler para os alunos que têm essa fobia, tá bom? Anote tudo aí em nome de Jesus. Primeira fobia, eu não sei se você conhece todas, mas já vai aprender, porque aqui o canal Descomplicando a Teologia também é cultura. Eita glória! Veja só, primeira fobia, acrofobia, medo de altura. Você pode mandar o aluno ler em Salmos, de número 91, versículo 3 e 4. Segunda fobia, aracnofobia, medo de aranhas. Você pode mandar ler em Salmos, de número 27, versículo 1. Clastofobia, medo de espaços fechados. Salmos, de número 18, versículo 6 e 9. Agorafobia, medo de espaços abertos ou multidões. Pode mandar ler Salmos, de número 139, versículo 8. Misofobia, medo de germes e sujeira. Eita glória! Salmos, de número 51, versículo 10. Astofobia, medo de trovões e relâmpagos. Pode mandar ler Salmos, de número 91, versículo 2. Ofidiofobia, medo de cobras. Você pode mandar ler Lucas, capítulo 10, versículo 19. Tripanofobia, medo de injeções. Muitos têm, viu? Isaías, capítulo 41, versículo 10. Corofobia, medo de palhaços. Manda ler em Salmos, de número 23, versículo 4. Nictofobia, medo de escuro. Manda ler Salmos, 27, versículo 1. Aviotofobia, medo de voar. Manda ler Isaías, capítulo 40, versículo 32. Glosofobia, medo de falar em público. Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Tem mais, viu? Hematofobia, medo de sangue. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Tanofobia, medo da morte. Salmos, de número 23, versículo 4. Hematofobia, medo de vomitar. Salmos, de número 55, versículo 2. Zoufobia, medo de animais. Mateus, capítulo 10, versículo 29 ao 31. Acofobia, medo de água. Manda ler Isaías, capítulo 43, versículo 2. Aerofobia, medo de vento ou de correntes de ar. Manda ler João, capítulo 3, versículo 8. Sibofobia, medo de comer. Manda ler Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Hipocondria, medo de doenças. Você pode mandar ler Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Espectorfobia, medo de fantasma. Você pode mandar ler Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Filofobia, medo de se apaixonar. Eita, será que os jovens têm isso? Não sei. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você pode mandar ler 1 João, capítulo 4, versículo 18. Eita, Glória. Vai pegar fogo na sua turma, viu? Presta atenção. Você vai estar pegando o nome da fobia. Escrever aqui. Pode colocar também o significado de tal fobia. Após isso, vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno vai pegar um papel contendo o nome da fobia e o significado, se assim você achar interessante. Ele vai precisar ler, comentar o que ele achou dessa fobia, se ele conhece alguém, se ele já teve algum medo desse e assim por diante. Após isso, peça a ele, primeiro peça a ele a indicação de algum versículo da Bíblia Sagrada que possa ajudar uma pessoa que tem tal fobia. Após isso, se ele não souber, você pode citar, pedir que ele esteja abrindo a Bíblia em tal versículo. É assim fazendo a leitura. Porque você vai estar ensinando aos seus alunos, de acordo com a oportunidade, versículos que poderão estar ajudando a eles ou outras pessoas a vencerem tais fobias. E assim você termina a sua aula de uma forma sensacional. Mas quero saber o seguinte, você gostou, vai fazer, vai modificar, fica à vontade. Aqui é tão somente uma ideia, uma sugestão, que você possa aplicar com a sua turma. E também, preste atenção, viu? Se você quiser, essa dinâmica digitada, vou deixar lá no nosso blog. Anote o endereço, coloque aí no Google, por gentileza. Descompre Campeatologia EBD. Vai aparecer o nosso blog. Você clica no menu Jovens. Lá vai estar essa dinâmica por escrito. E também a nossa lição comentada, que está sendo um abenço. E que Deus continue abençoando a igreja, em nome de Jesus. Ah, participou? Ah, e já peço, viu? Se inscreva no canal, ative o sininho. Vem participar da nossa família, crente. Porque aqui, o alimento é forte. Deus te abençoe. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos. Descomplicando a Teologia para Professores. Escatologia completa. Descomplicando a EBD. Curso básico em Teologia. Com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais. Em breve, lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Com o pastor Giovanni Santos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.